Olá, players! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desafios Orphãos aqui do nosso canal, Denissa Gamer. E estamos aqui com a nossa Heloísa, que ela estava brincando na mesinha, vocês viram no episódio anterior. Mas o nosso Carlinho está aqui super furioso, né? Por quê? Porque ele está com fome e com sono. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu possa colocar para o nosso Carlinhos comer. E no episódio anterior, vocês viram, né? Começamos um romance aí de Heloísa com o nosso Joaquim. Aqui, vou colocar aqui. Foi com o Joaquim? Deixa eu ver. Deixa eu ver. É, com o nosso Joaquim, né, gente? Já temos alguém para o coração de Heloísa. Heloísa, vem a comer. Vem pegar uma porção. E o nosso Carlitos também vai vir pegar uma porção, né, gente? Tadinho do Carlinhos. Olha, olha onde ele está. Está ali, parecendo que está preso. Mas como que você foi parar? Gente, que loucura! Como que ele foi parar aqui? Gente, deixa eu ver se eu consigo teletransportar ele para cá. Jesus! Como isso, meu filho? Vamos teletransportar. Isso? Não sei como ele foi parar ali. Vamos pegar uma porção. E a Heloísa, com certeza, está super feliz. Mas no episódio de hoje, eu não vou me dedicar muito à Heloísa. Eu vou me dedicar bastante ao Carlinhos. Por quê? Porque Carlinhos aqui, sua habilidade de movimento, ele está em 4. Está quase concluindo tudo, né? Deixa eu ver. Ele está quase também concluindo comunicação, né? Está conseguindo falar. E o Troninho está em 2. Então, vamos se desempenhar bastante com o nosso Carlinhos. Olha como ele já está correndo. O movimento dele está em 4. Está quase em 5, né, gente? Então, ele está super bem aqui. E estamos aqui com pouco dinheiro, né? A Heloísa não pode arrumar serviço porque não pode abandonar Carlinhos. Então, vou ter que arrumar um jeito aqui dela também conseguir um dinheirinho aí. Porque daqui a pouco as contas chegam. E aí, já viram, né, gente? O que pode acontecer aqui, né? Ficaram sem luz ou alguma coisa assim. Não sei. E ele está querendo gritar com a Heloísa. Assistir a TV, pedir uma história... Ah, tá. Pegaram uma história, né? Heloísa está querendo abraçar alguém. Voluntariar-se com a família. Sérgio Romeu. Dizem por aí que tem uma festa muito doida lá na mansão agora, quer ir? Não, porque hoje eu vou me desempenhar bastante com o nosso Carlinhos aqui. Né, para ele ficar bem aqui. Deixa eu ver como que o Carlinhos está. Ele está com bastante sono. Olha só! Não, para ela se tornar uma super mãe, o que temos que fazer? Olha aqui. Atingir o nível 4, habilidade de criação e educação. Está quase lá. Disciplinar seu bebê, criança ou adolescente por cinco vezes. É hora da gente disciplinar ele. Sim, isso mesmo. Disciplinar. Vamos aqui. Criação e educação. Ensinar a pedir desculpas. Ele foi errado. Não apareceu a parte aqui de disciplinar. Apareceu? Eu não vi. Aqui disciplinar. Firme. Dizer para não ser maldoso. Seja firme com ele, Luísa. Porque o Carlinhos também está muito folgado. Aqui, deixa eu ver. Isso. Já apareceu aqui três de cinco de disciplina. Ok. Carlinhos está aqui, está com muito soninho. E aí depois ela vai vir aqui, né? Carlinhos, come logo, Carlinhos. Você já comeu? Está comendo. Aí Luísa vai vir até aqui. Vai... Deixa eu ver se dá para fazer de frente. Fica mais fácil aqui. Vira até aqui no seu quartinho. E vai colocar você para dormir. Ler para dormir. Ler para o Carlinhos dormir. Cadê ela? Ela veio aqui. Então você tem que cuidar dessas plantas também, gente. Olha que loucura. O Carlinhos vai aparecer aqui. Que bug é esse, Jesus? Depois dessa atualização do... Do desses e velhos negócios melhorar aqui, gente. É um bug louco. E as plantinhas estão morrendo, Luísa. Luísa tem que cuidar. Eu vou colocar a Luísa para fazer isso. Vou o que eu puder fazer assim por Carlinhos. É, que o Carlinhos faça sozinho. Ele vai fazer. De restante, a Luísa vai cuidar da casa, gente. A Luísa está precisando de cuidar da casa. Ser boa mãe também faz parte de cuidar da casa, né? Vamos lá colocar o Carlinhos lá na cama. A Luísa está com sono? A Luísa está com um pouquinho de sono, mas eu vou colocar ela para cuidar das plantinhas antes. Ela tem que dormir. Sai daqui. O Vladimir está aqui fora não, né? Eu tenho que colocar coisas aqui para não aparecer vampiros aqui. Deus me livre. Aqueles alhos. Sabe? O coisinha de alho. Tá, já leu. E você pode dormir, Carlinhos. Eloísa, vem até aqui. Eu vou colocar a Eloísa para cuidar dessas plantinhas, gente. Eu sei que já está tarde da noite, mas eu vou colocar ela para cuidar das plantas. Ela vai vir aqui regar, né? Não sei se tem que colocar uma por uma. Então, creio que não há necessidade. Aqui abaixo também. Ela vai vir aqui e vai regar. Cadê? Regar. Vai cuidar de tudo aqui, porque o negócio aqui está feio. Eu vou pegar esse restinho da porção aqui. Vou guardar. Eu mesma. Ok. Ela vai lá. Carlinhos foi dormir. E o que eu vou fazer, gente? Eu vou deixar aqui a Eloísa cuidando das plantas, né? Porque ela vai ter que cuidar de todas as plantinhas aqui, porque estão muito feinhas, coitadinhas. E depois eu vou colocar ela para dormir, porque o mal dela só é o sono mesmo. E assim que ela acordar pela manhã, eu volto com o vídeo, tá ok? Então, eu já volto. Bom dia, Simmers. Bom, gente. Como vocês podem ver, a Eloísa acabou de acordar aqui. E ela veio dormir nesse cantinho que vai ser em breve do nosso Carlinhos, né? Quando ele se tornar aí um adolescente, para a gente poder ter espaço para as crianças, né? E ela vai ali fazer o quê? Guardar. Ela vai dar umas bagunças ainda. Mas eu quero que ela venha comer alguma coisa. Vamos abrir. E ela vai vir comer aqui, ó, o hambúrguer. Ele vai pegar uma porção do hambúrguer. E Carlinhos ainda está aqui acima dormindo. Ó, Carlinhos dormindo. Deixa eu ver. Carlinhos está precisando de usar o banheiro, né? Ele está prestes a acordar aqui. Eu vou fazer... Vou colocar ele para usar o banheiro. Eu acho que ele já consegue usar sozinho. Usar o troninho, já consegue. Ele já acordou. Acordou, olha lá. Ele acordou. Aí ele vai vir usar o troninho. Vamos nos preocupar com Carlinhos hoje. A Eloísa vai comer aqui. E Carlinhos também está com um pouquinho... De fome, não. Não está com fome, não. Ele comeu no episódio anterior. Depois a Eloísa vai limpar essa bagunça, gente. Eu quero me preocupar hoje com o Carlinhos. Olha como aqui é essa privadinha aqui. Só Jesus amado. Vamos limpar. Carlinhos... Carlinhos... Cadê você, Carlinhos? Você não consegue descer? Eu acho que Carlinhos não consegue descer ainda, né? Vem cá. Deixa eu ver se ele consegue descer. Ah, e não consegue descer. Tadinho. A Eloísa que vai ter que vir aqui. Colocar Carlinhos aqui. Então, ela vai vir aqui. E vai... Cadê? Onde aparece aqui pegar Carlinhos? Ah, meu Deus do céu. Cuidado, bebê. Cadê? Jesus. Vamos... Ele não está deixando eu pegar, gente. Vamos colocar da banha. Da banha, porque ela vai lá e pega ele e coloca ele lá no banheiro. Ah, que chique. E essa é a roupinha de Eloísa. Dormir, gente. Não sei se eu já mostrei para vocês. Se eu não mostrei. Aqui é a sua roupinha de Eloísa. E Carlinhos está furioso. Mas hoje eu quero que Carlinhos adquira aqui pelo menos o troninho, gente. Sabe por quê? Porque, olha... Em comunicação ele está quase aprendendo a falar. Em movimento também. Troninho. Troninho, se eu não me engano, ele consegue com três. Se eu não me engano. Eu vou deixar lá dar banho no Carlinhos, porque o Carlinhos também está fedidinho. Então eu vou deixar lá dar banho no Carlinhos também. Vamos lá. Vamos descer com o Carlinhos. E uma dica que eu dou para vocês. Se vocês forem fazer algum desafio com bebês, tentem deixar perto do quarto o banheiro. Porque é muito ruim ter que descer aqui com as crianças aqui. Ah, já deu banho? Ah, já deu banho. Então vamos usar aqui, Carlinhos. Usar. E você, Eloísa, obviamente vai vir limpar aqui. Olha lá. Vamos ver quanto vai subir aqui do Carlinhos. Carlinhos. Aqui. Eu acho que ele vai aprender já a usar o troninho, né, gente? Creio eu que sim, olha lá. Ele está com 86 em troninho. Vamos dar uma acelerada. Ih, deixa eu ver. 94. Não, não, não. Você vai continuar usando. Usa aí. Caramba. Vocês, bebês, são muito difíceis aqui, hein, desses quatro, meu. Enquanto vocês estão para atingir um nívelzinho, aí eu subi um nívelzinho na habilidade. Vocês já ficam, ah, não querem mais fazer cocô, não querem mijar, não querem nada. Vamos lá. Vamos esperar, porque se eu acelerar aqui ele para também. Olha que lindo, acho que Carlinhos. Claro, vai adquirir aqui o nível 3. Eu não sei, eu acho que o nível 3 é o total do troninho, né, gente? Vamos ver. Vamos ver. Isso, pronto. Ele já sabe usar o piniquinho. Heloísa, vem aqui. E vamos aqui cuidar do bebê. Educação e criação. Ensinar a pedir desculpas. Isso depois a gente pode estar fazendo, né? Vou colocar ela para ensinar ele a andar. Deixa eu ver o que eu posso ensinar para ele. Ah, cadê? Ensinar a falar. Andar, ele já está praticamente quase lá também. Ela está fazendo o que aí, louca, da coberta? Andar já estava praticamente conseguindo já, ó. Está quase lá. Só falar que... Está difícil. Vamos ensinar então o Carlinhos a falar. Isso. Deixa eu ver. Vou dar uma acelerada, porque vocês sabem que o negócio aqui é difícil, hein? Eu vou ensinar Carlinhos a falar, querendo por querendo, querendo por querendo. Um monte de vezes aqui, ó. Vamos lá. Vou ensinar a falar até ele aprender a falar. Vamos acelerar aqui. E vamos ver aqui. 72, ó lá. Ele vai ter que aprender, gente. Como assim? Deu 90 aqui. Vamos ensinar a falar. Continuar ensinando a falar. Cadê? Ela está ensinando ele a falar? Não! Você não vai fazer isso. Desculpe-me. Ai, meu Deus do céu. Vai ensinar a falar. Ela ia dar comidinha para ele, mas vai ensinar a falar. E está quase concluindo aqui, olha. Deixa ela completar aqui e vai ensinar a falar. Vamos ver. Porque eu quero crescer logo o Carlinhos. Eu quero que ele se torne... Criança, né? Ele se tornando uma criança... Ai, a gente já pode adotar outro bebê. E eu quero fazer isso no próximo episódio. Porque ele conseguindo tudo em comunicação, em movimento e em Troninha, a gente já pode estar crescendo ele, tá, gente? Aprendeu a falar? Como é que é? Por meio que subiu o nível 4. Cadê? Ó, tá vendo que demora? Aí, pronto. Ela subiu para o nível 4. Nível 4. Em movimento, ela está com o nível 4 já, né? Então, eu vou colocar ele para vir dançar. Vamos dançar, Carlinhos. Ligar, música... Cadê? Infantil. E Carlinhos vai vir dançar e dançar e dançar e dançar e dançar. Eu vou ver se eu consigo aqui que o Carlinhos adquira bastante movimento aqui. Ó lá, ó. O que é isso? Medi de comida. Ai, tá com fome! Ai, Carlinhos, tá com muita fome, gente. Eu vou ser obrigada a dar comida para o Carlinhos primeiro, gente. Tadinho. Deixa eu colocar para abrir aqui. Eu vou colocar novamente esses hambúrgueres. E ele vai vir pegar uma porção. É, gente. Deixa ele comer primeiro, né? Vai comer, Carlinhos, ó. Se ele vai morrer de fome, gente. Olha para isso aqui. Lógico que eu quero que ele suba o nível aqui na habilidade de dança. Ou na habilidade de dançar no movimento. Mas eu quero que ele vá comer. Vai lá comer. Enquanto isso, você, Heloísa, deixa eu ver. A Heloísa aqui... Tá até bem. Eu vou pedir para... E a casa não tá muito bagunçada. Então, eu vou pedir para a Heloísa vir pescar. Ó, tem esse negócio de pesca aqui. Olha, vim aqui quebrar aqui, ó. Vai cavar, né? Não é quebrar, é cavar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui perto de casa para a gente poder estar fazendo. Para ver se ganha um dinheirinho aqui, né? Aqui também, ó. Vai colher. Ah, isso aqui dá dinheiro, hein? Colher. E colher. E depois vai pescar. Não, pescar ali não. Pescar lá não. Vai pescar aqui. Deixa eu ver o que ela conseguiu aqui. Olha lá. Já ganhou 50, tá vendo? Ganhou um dinheirinho bom. Tá indo. Você, Carlinhos, já tá comendo? Come logo para você voltar a dançar aqui, Carlinhos. Que hoje eu quero que você adquira aqui a habilidade de movimento aqui, ó. Tá vendo? Está até bem. Chega de comer. Vem aqui. Vem dançar. Dançar, 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 dançar. Está quase no solo da bichinha. Coitado. Vamos ver aqui o que ela fez aqui. O que ela conseguiu. Vamos vender. Olha lá. 50. 50. 80. Tá vendo, ó? Eu quero o dinheiro suficiente que dê para comprar. Se bem que eu acho que ela tem aqui negócio de pintura, né, gente? Para poder pintar. Eu não lembro se eu coloquei aqui na casa dela. Ai, como que é o nome do... Ai, não tem. Verdade. O cavalete de pintura. É pintura da dinheiro. Vocês sabem disso, né? Não, não pesca aqui, não. Vem aqui. Vamos fazer um livro. Vamos ver aqui. Programação. Não, ela vai hackear. Eu quero que ela consiga aí hackear para a gente ganhar o dinheiro. Hackeando consegue bastante dinheiro aqui. Ela não pode trabalhar ainda, né? Ela poderá sim, gente, trabalhar assim que o Carlinhos, que é o primeiro filho dela, se tornar aí um adolescente. Um adolescente, um jovem adulto, talvez. Não, tem que ser adolescente, porque o jovem adulto já tem que estar casado. Vamos lá, Carlinhos. Dançar bastante. Deixa eu ver aqui. Quase lá, hein, Carlinhos. Bom, gente, eu vou esperar aqui, dar uma aceleradinha aqui no tempo aqui. Bastante acelerado. E vou esperar aqui o Carlinhos atingir o nível 5 e dança aqui, né? E a nossa Heloísa aqui conseguir aqui programação e eu já volto com vocês. Já volto. Gente, eu voltei aqui. Vou dar play? Ó, já é 10 horas, vai dar 11 aqui, ó. Carlinhos tá quase concluindo lá o movimento, tá? Ele tá com 93. Só que ele veio usar o trolinho aqui que ele tava apertadinho. Mas ele já vai novamente vir aqui dançar, né? Pra gente ver ele concluindo aí. A nossa Heloísa, ó. Ela adquiriu, deixa eu mostrar pra vocês, ó. O nível 2 de programação. Tá? Então daqui a pouco a gente consegue hackear. Não sei se a gente já consegue. Deixa eu ver aqui. Programação. Ó, hackear. Vamos desenvolver um plugin. Vou colocar ela pra desenvolver plugin lá. E Carlinhos vai voltar aqui, gente, a dançar. Ah, assim que ele adquirir aqui, né? Completo aqui o movimento, ó. Aí pra gente já vai ser um trabalho aí, né? Alcançado. Aí vamos ver. O que ela tá vendo ali? Não dá pra ver nada. Olha lá, atinge o nível 3 dela já, ó. Programação. E o Carlinhos vai aqui, gente. Adquirir. Vou completar aqui o movimento. Vai ficar só comunicação pra gente. É, pra gente poder crescer, gente. Que legal. Vamos lá, Carlinhos. Vamos lá. Vamos aguardar até que ele conclua aqui. Né? Tudo em movimento. Que ele já conseguiu o troninho. Vai conseguir agora movimento, né, gente? E aí no próximo episódio a gente vai fazer de tudo pra ele conseguir logo aprender a falar. E ele aprendendo a falar a gente já cresce ele. Então bem provável que no próximo episódio Carlinhos já não seja mais um bebê. Ele se torne uma criança aqui no nosso desafio dos órfãos. E a gente adota então um novo bebezinho. Vamos ver aí. Ok, galera. Aqui está. Carlinhos concluiu o movimento, concluiu o troninho, tá? No próximo episódio, então, vamos fazer ele concluir aqui, que ele já está no nível 4 de comunicação. Então ele vai concluir tudo. E a gente já cresce Carlinhos, né? Transforma ele em uma criança. E vê se a gente já adota um novo bebê. É! Vamos ter mais uma criança aqui com a gente. E está aqui, né? A nossa Heloísa aqui, né, gente? Se envolvendo pro Glim. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse episódio conseguimos muita conquista aqui com o nosso Carlinhos, né? E a gente então se vê no próximo episódio do nosso canal da Nessa Gamer. Um super beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de